Mais um vídeo da construção da assistência técnica Fazendo o reboco da parede, o acabamento Fechar em cima ali com o tijolinho ainda Ali já coloquei algum tijolo também Fazer acabamento Fazer acabamento nessa parede de pintura Naquela parte também Para não cair água ali E assim segue A construção da assistência técnica Breve mais vídeos Tenho vídeos também da cidade de Tatuí Vários outros vídeos também Se inscreva no canal Fui